Muita gente pergunta assim, você escreve e tal, mas qual é mesmo a sua profissão? Você vive de quê? No Brasil acontece muito isso. Você tem que ser escritor ou artista, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma profissão. Ser professor, ser médico, ser dentista, ser educador, para poder sobreviver. No meu caso, por exemplo, eu fui durante 35 anos professor de língua e literatura e de arte. Então eu sobrevivia com a minha profissão. Mas isso para mudar, teria que haver uma valorização governamental do Estado para valorizar a arte. Ter um fomento, por exemplo, regulamentar a profissão de escritor, regulamentar as profissões artísticas todas e ter apoios permanentes.